Salve pessoal, sejam bem-vindos aqui para mais um podcast. Nesse podcast aqui a gente vai falar sobre SEO e sobre funil de vendas com o SEO e depois escalar esse funil de vendas, tá? Eu tô fazendo esse podcast porque recentemente eu lancei um treinamento que é o Sistema Invisível de Vendas, né? E nesse Sistema Invisível de Vendas é a primeira vez que eu falo sobre tráfego pago. E tem muita gente que fica meio assim, pô, você sempre falou de SEO, por que você tá falando de tráfego pago dessa vez? E pessoal, vou contar aqui porque é que o Sistema Invisível de Vendas ele fala sobre tráfego pago e por que que você precisa investir em tráfego pago para aumentar as vendas do seu negócio, tá? Então eu vou explicar por que que é interessante você utilizar o tráfego de anúncios no seu funil mas é interessante você começar com SEO, tá? Então a gente vai unir o SEO com funil de vendas e tráfego pago para montar o nosso Sistema Invisível de Vendas, tá certo? Então fica comigo até o final que vai ser muito interessante e vamos começar já para a gente não se perder, vamos direto ao assunto. Eu quero aqui fazer uma indicação de um livro, tá? Que é o Dotcom Secrets. É um livro do Russell Branson, tá? É um livro, na verdade ele é gratuito, né? Você só paga o frete, ele vem lá de fora dos Estados Unidos você só paga o frete, ele é gratuito, né? Sai o frete, acho que vinte e poucos dólares, eu não lembro e aí você tem esse livro. Esse livro aqui, ele basicamente fala sobre funil de vendas, né? Ele fala sobre como você encontra a sua persona, como você consegue definir... Ele fala aqui, ó, sobre... Ele vai abrir aqui na página, tá? Ele tá falando sobre demografia, né? Sobre além de peixe, sobre a oferta, então ele fala tudo sobre como você encontra o seu avatar, né? Que o pessoal fala, a sua persona, o seu cliente, né? O seu público, sua audiência. Como você consegue fazer uma oferta para essas pessoas através de um funil de vendas? Então aqui ele fala de vários funil de vendas, é uma leitura muito boa e obviamente, pessoal, não é com esse livro que você vai se tornar um expert em funil de vendas mas eu digo que você já vai conseguir montar funis que vão te dar um excelente resultado e para você ter resultados realmente, para você ficar bom em funil de vendas, é só na prática, tá? O Russell Brunson, ele tem vários treinamentos sobre funil de vendas inclusive você compra o livro, né? É como se fosse a porta de entrada para os treinamentos dele mas vale muito a pena, tá? O cara é fera, o cara é um dos maiores nomes do mundo em marketing digital, em funil de vendas então eu recomendo muito o .comsecrets, tá? .com aí para quem não está sabendo escrever, vai procurar no Google é .com em inglês, né? É .comsecrets, segredos do .com traduzindo, tá certo? Então é uma excelente leitura, eu recomendo demais você ou adquirir esse livro ou se você não... eu não sei se tem na versão de e-book, né? para você ler no computador eu acredito que não tem, eu não sei porque a estratégia dele é mandar o livro para casa mas enfim, então pessoal, o que é que eu quero falar aqui nesse vídeo inicialmente é sobre SEO para você montar o seu funil de vendas, tá? e como é que isso funcionaria, né? como é que isso funciona na prática? eu trabalho aí com SEO, né? há bastante tempo e no começo eu criei o meu blog ali em 2012 e esse meu blog ele tinha ali pouquíssimos acessos praticamente acessos de pessoas conhecidas como minha família, né? como alguns amigos que entravam mesmo por curiosidade e aí eu fiquei pô, esse negócio não vai dar certo eu vou perder meu dinheiro aqui só investindo tempo, né? investindo em servidor e não vai dar certo, né? investindo em plugins, ferramentas e pensei sinceramente em desistir várias vezes assim como várias pessoas pensam me mandam mensagens praticamente todo dia sobre ah, não tô conseguindo ter resultado isso não dá certo, isso não funciona e aí pessoal, eu descobri o tal do SEO, né? que basicamente é você otimizar o seu site pra ele aparecer no Google, né? nas pesquisas ali quando as pessoas procuram por alguma coisa relacionada ao seu negócio então, as pessoas se você tem uma loja de som automotivo e as pessoas vão lá no Google e digitam som automotivo em Sorocaba e você tem uma loja de som automotivo em Sorocaba é interessantíssimo que você apareça, né? pra esse tipo de busca pra você fazer vendas pra essas pessoas, tá? então basicamente é isso, né? você aparecer no Google pra quando as pessoas pesquisarem por algo relacionado ali ao seu negócio e aí eu comecei a estudar isso comecei a usar meu blog como teste pra isso e aí eu consegui posicionar algumas palavras, né? e no começo eu consegui posicionar ali pra consultor SEO em Fortaleza mas aí eu tive a surpresa triste de que ninguém pesquisava isso, tá? ninguém pesquisa consultor SEO em Fortaleza, tá? hoje talvez alguém pesquise mas mesmo assim é difícil a empresa ir atrás de você dessa forma, tá? então eu fui buscar outros caminhos trabalhar como afiliado, né? posicionar pra nomes de cursos trabalhar com outro tipo de de serviço então quando eu comecei a realmente gerar tráfego pro meu site através de pesquisas que as pessoas faziam tipo como colocar meu site na primeira página do Google e coisas desse tipo aí eu montei o meu funil de vendas através do meu blog só com SEO e o interessante é que a gente fala muito de funil de vendas no marketing digital mas 90% das pessoas falam em funil de vendas com tráfego pago você vai ali faz anúncio no Facebook consegue ali uns leads e vende pra esses leads aí faz a sua oferta pra esses leads e isso funciona muito bem o problema é que muitas pessoas que estão iniciando no marketing digital não tem o a grana pra conseguir investir em anúncios da forma que precisa de testar precisa otimizar os anúncios e tudo isso leva tempo não é da noite pro dia não é você vai colocar 50 reais ali de anúncios pra rodar um mês e você vai conseguir fazer alguma venda isso não existe muito complicado você vai colocar 50 reais de anúncios ali a não ser que seja 50 reais por dia mas nem todo mundo tá disposto a investir isso mas o problema não é o investimento tem gente que tem o dinheiro mas não sabe fazer os anúncios e realmente vai perder dinheiro então a minha ideia é que você comece com o SEO fazendo os conteúdos no seu blog fazendo os conteúdos no YouTube divulgando nas redes sociais e gerando tráfego orgânico tráfego sem pagar por anúncios para o seu site para o seu blog para a sua página de captura e aí você vai pegando o contato dessas pessoas vai pegando o e-mail dessas pessoas e vai montando a sua lista de e-mails e aí você vai colocar essas pessoas dentro de um funil que é o que fala aqui no livro .consecrets do Russell Brunson e tem vários outros cursos falando sobre funil inclusive o sistema invisível de vendas fala sobre funil e aí qual é a ideia você colocou essas pessoas dentro do seu funil e você vai fazer aquele engajamento através de conteúdo você vai mandar conteúdo para essas pessoas e aí na fase final do funil você vai fazer a oferta para essas pessoas então vamos colocar aqui um exemplo de consultoria então você é consultor em marketing digital e aí você começou a fazer conteúdos ali no seu blog com vídeos no YouTube também falando sobre o que é que a consultoria pode agregar na empresa daquela pessoa enfim e aí você vai falar olha com a consultoria você pode aumentar suas vendas em tantos porcento a gente já tem um estudo de caso de um cliente ou um estudo de caso de posicionamento no Google olha eu consegui posicionar esse site imagine se fosse o seu site ali no Google na primeira página quantas vendas você não faria e aí com isso as pessoas vão começar a te enxergar como aquele cara que pô esse cara entende desse assunto aquele cara ele é um profissional nessa área é um cara que é autoridade nesse assunto porque ele está falando sobre aquele assunto e aí você começa com esses vídeos com esse blog a captar contatos dessas pessoas interessadas você não vai vender logo de cara você vai captar e-mails contatos dessas pessoas e vai colocar dentro de um funil esse funil sim é que você vai mandar conteúdos que tem uma lógica não é praticamente você mandar qualquer conteúdo tipo aprenda a fazer Facebook Ads aí no outro dia você manda aprenda a otimizar o seu site para o Google aí no outro dia você manda aprenda a usar o Instagram não isso não tem uma lógica você tem que ter um único objetivo se você está falando sobre Facebook cara fala sobre Facebook do começo ao fim nesse funil de vendas você tem que ter uma única que o pessoal chama de proposta de valor você tem que ter uma única proposta de valor você não vai vender uma consultoria de Facebook Ads de Google de Analytics de AdWords de otimização de conversa é muita coisa para o cara entender o empresário não vai entender isso vai se chatear porque não vai entender e não vai te contratar e aí você manda uma sequência lógica você fala olha eu sou especialista em marketing digital e eu sei otimizar sites para eles aparecerem na primeira página do Google você fazer um processo não precisa nem falar a palavra otimizar porque já fica um pouco mais técnico olha eu sei fazer um processo no seu site estratégias no seu site que o seu site vai aparecer nas primeiras posições do Google o cara fica maravilhado quando você mostra um exemplo de algum site você fala olha esse site aqui é meu eu posicionei ele na primeira página do Google é um site de algum cliente você tem que ter um case para mostrar e o cara fica muito maravilhado quando você faz isso e aí ele vai começar a se interessar você fala olha o tanto de visitantes que esse site está recebendo o tanto de clientes que você pode receber aí no seu site quanto você aumentaria o seu faturamento se você tivesse o seu site aqui na primeira posição do Google e aí você vai fazendo uma sequência lógica você fala olha você precisa do Google porque o Google é o maior buscador isso é o primeiro conteúdo né por exemplo o maior buscador você vai conseguir atrair pessoas através do Google segundo ponto as pessoas vão entrar no seu site vão conhecer o seu produto e vão comprar enfim você vai fazer uma sequência lógica de conteúdo falando sobre aquele determinado assunto pode ser Facebook pode ser qualquer coisa mas você vai utilizar os blogs e o YouTube para divulgar esse seu conteúdo e pegar o e-mail dessas pessoas e mandar essa sequência lógica essa sequência lógica é o funil de vendas existem vários e vários funis inclusive aqui no livro do Russell Branson ele fala de vários funis tem um funil que começa com o Webinar tem funil que é uma sequência de vídeos tem funil que é sequência de conteúdos em texto você pode fazer várias sequências de funil e aí você vai fazer na sequência depois de entregar esse conteúdo ver o engajamento das pessoas pede para as pessoas responderam o seu e-mail fala aí cara como você está gostando do conteúdo você tem alguma dúvida me manda aí um e-mail e tal e isso engaja muito a maioria das pessoas que responde o e-mail elas vão comprar de você e aí no final você faz a sua oferta para todas as pessoas ali que você tem na sua lista independente ainda delas terem aberto os e-mails ou não e aí obviamente algumas pessoas vão abrir um vão abrir outro talvez nem todas vão abrir todos os e-mails geralmente as pessoas que abrem todos os e-mails elas acabam comprando no final geralmente isso não é regra também mas nem todo mundo consegue abrir todos os e-mails porque a pessoa também tem outros compromissos às vezes ela passa despercebido então muitas vezes eu entro no funil de alguém e eu não abro todos os e-mails e acabo comprando no final então não tem uma regra mas geralmente quem engaja quem abre todos os e-mails quem te responde no final ele geralmente compra e aí você faz a sua oferta você coloca ali vai apresentar o seu produto vai apresentar o problema da pessoa o seu problema é que você não consegue aparecer no Google o seu site não aparece no Google quando as pessoas pesquisam por você aparecem todos os seus concorrentes e você está sendo deixado para trás então esse é o grande problema e aí você vai mostrar a solução que a solução é o seu produto e aí você fala olha então no caso é o seu serviço então com a minha consultoria você vai aparecer ali na frente dos seus concorrentes o objetivo é colocar o seu site ali na frente dos seus concorrentes o seu site ali na primeira página do Google para você conseguir vender mais e deixar os seus concorrentes para trás e aí essa é a sua promessa no caso da consultoria de SEO por exemplo e aí você consegue vender muito mais facilmente porque você engajou com o conteúdo você mostrou o problema daquela pessoa e ela realmente tem esse problema se ela entrou na sua lista é porque ela tinha um problema e você precisa identificar esse problema nesse caso eu estou falando aqui do problema ser geração de tráfego a pessoa não tem visitas e aí você vai pedir para essas pessoas responderam o seu e-mail e aí nesses e-mails muitas vezes você consegue ter a resposta dessas pessoas qual é o problema você fala cara qual é o problema que você está enfrentando na sua empresa eu quero falar é fluxo de caixa é meus funcionários ah eu não consigo receber clientes na minha porta então assim tem vários problemas só que você vai ver um problema maior em comum e aí você vai fazer um conteúdo direcionado para aquele problema em comum tá geralmente no caso da pessoa que está ali procurando alguma coisa no Google sobre marketing digital ela está procurando vender na internet então o grande problema dela é não conseguir vender na internet porque não consegue visitantes no blog ou porque não consegue ou até tem visitas e não consegue converter e aí você vai adaptando de acordo com as respostas das pessoas tá e essa é uma excelente forma de você ir direto no ponto do maior problema das pessoas que estão te acompanhando né se realmente elas têm um problema elas vão te responder e aí você faz a sequência e você vai mandar o problema a solução e aí você manda o seu produto o seu serviço como a solução do problema daquelas pessoas cara isso é basicamente o que a gente vê na TV hoje eu assisto os programas de TV né as propagandas principalmente principalmente na TV fechada TV a cabo que cara aquilo dali é uma aula de marketing tá eles assistem assistem uma propaganda da Polishop tá assistem um comercial da Polishop na televisão você vai ver exatamente o script que você precisa pra você vender o seu produto vender o seu serviço na internet é exatamente aquilo cara os caras são muito bons são muito agressivos então eles começam ali mostrando muitas vezes por exemplo corpos esculturais o cara ali sarado uma mulher sarada e aí depois mostra você não consegue ter esse resultado aí mostra um cara ali gordinho com a roupa apertada uma pessoa triste e aí ou seja ele mostrou primeiro o estado onde a pessoa quer chegar e depois ele mostrou o problema que é você não estar naquele corpo ali que você deseja por exemplo no caso de um produto fitness e aí ele fala qual é a causa desse problema e aí vem outra parte do script a causa do problema é que você entra na academia e você tem que passar muitas horas você não tem saco você não tem tempo pra ficar na academia que ali é um saco é um negócio muito chato e aí a pessoa se identifica é isso mesmo eu entrei na academia mas é muito chato não é pra mim e aí o cara fala imagina se você tivesse uma solução pra você malhar em casa 15 minutinhos e conseguir esse corpo e aí você pô ele te mostrou o primeiro passo onde você queria chegar ele mostrou aquele corpo ali bonito aí ele mostrou o problema que era o corpo que não é o corpo ideal ainda aí ele mostrou ali a causa que é porque você academia demora muito é muito chato e aí ele mostra a solução a solução é o nosso produto que vai te emagrecer aí com 15 minutinhos diários na sua casa no conforto do seu lar então isso isso é script tá e aí assiste os programas da Polishop ele assiste aquelas propagandas da Polishop com outro olhar não passa de canal não fica a propaganda chata vê essas propagandas de qualquer coisa de cafeteira de panela todas tem um script e todas elas e esse script pessoal não é aleatório os caras da Polishop são muito agressivos e Marte não é à toa que é uma das maiores empresas de varejo do Brasil então os caras sabem fazer um comercial muito bom muito bem feito com um script muito bem elaborado então se você seguir esse script e usar na sua oferta no momento de você fazer a sua oferta você vai vender muito para esse funil que você criou então primeiro passo usar blog youtube para captar pessoas para atrair pessoas para o seu negócio pegar essas pessoas e colocar dentro de um funil o funil que eu falo é dentro de uma você precisa de uma ferramenta de e-mail marketing uma ferramenta onde você possa disparar esses e-mails e existem várias existe o Aweber existe o Infusionsoft que é o que eu uso atualmente existe o ActiveCampaign que eu utilizei é sensacional existem várias plataformas que você pode começar mas o importante é você entender o conceito a ferramenta pouco importa obviamente uma ferramenta é melhor do que a outra tem algumas coisas mas no geral para fazer venda você precisa entender o conceito as estratégias a ferramenta é um segundo plano então beleza você conseguiu colocar as pessoas ali e vai fazer a sua oferta do seu serviço do seu produto porque pessoal vender algum produto um serviço principalmente se for de alto valor logo de primeira não dá se você tem uma consultoria que custa 3 mil reais por mês você não vai conseguir vender isso olha assiste meu vídeo aqui e contrata minha consultoria isso não existe você tem que colocar a pessoa dentro de um funil onde ela vai entender o processo que você vai fazer e por que a gente chama de funil porque vão entrar mil pessoas e dessas mil talvez dez contratem você então é um funil ele vai funilando entrou muitas pessoas mas você vai funilando até encontrar as pessoas realmente que estão interessadas em te contratar ou comprar o seu produto e aí você faz a sua oferta baseado no script da Polishop e aí depois que você começar a ganhar dinheiro com isso aí você vai ter o budget você vai ter o capital para conseguir investir em anúncios então por isso que eu falo de anúncios para escalar essas suas vendas e por que eu não falo de anúncios no começo porque muitas vezes você ainda está não está maduro ainda no marketing digital então imagine aí que você fez vídeos no YouTube conseguiu captar contatos só que o seu funil de vendas está muito ruim você só perdeu tempo você não perdeu dinheiro diretamente obviamente tempo é dinheiro mas você não perdeu tempo e dinheiro em anúncios você perdeu uma parte do seu tempo colocou as pessoas para dentro do funil e o funil não funcionou obviamente você ainda tem o contato dessas pessoas o importante é pegar o contato dessas pessoas e aí você pode montar outro funil e ir testando só que a minha recomendação é que você comece com um blog com vídeos porque você pode testar sem gastar dinheiro e aí quando você tiver um funil funcionando coloquei mil pessoas nesse funil dessas mil pessoas sem comprar pronto aí ao invés de você fazer um monte de vídeos um monte de conteúdo atraindo essas pessoas para o seu funil você vai lá paga anúncios coloca anúncios no Facebook coloca anúncios no Google e aí as pessoas vão entrar através desses anúncios vão passar pelo mesmo funil que você já validou e aí elas vão comprar de você no final e você vai conseguir escalar muito mais do que fazendo conteúdo do que fazendo vídeos ali para o YouTube porque é menos escalável quando você faz anúncio se você colocar três mil reais por dia o anúncio vai rodar até gastar os três mil reais por dia se você colocar cem reais por dia ele vai rodar até gastar os cem reais por dia então é escalável quanto mais dinheiro você bota mais pessoas entram mais o seu funil roda e mais rendas você faz se o seu funil estiver convertendo estiver validado por isso primeiro valide com SEO isso é uma estratégia não estou dizendo que é obrigatório você fazer esse passo a passo de SEO funil e depois escalar é o que eu fiz é o que eu vejo várias pessoas fazendo que funciona inclusive vários grandes caras como o Ryan Dice usa essa estratégia de blog para atrair pessoas e aí depois pode fazer remark existem várias e várias estratégias então essa é uma que eu vejo que funcionou muito bem para mim e eu passo isso para as pessoas sabe por quê? porque eu comecei também tentando fazer anúncio e aí eu não tinha um funil de vendas eu não tinha uma oferta bem definida então estava tudo errado então eu ia fazer anúncio para quê? eu ia fazer anúncio simplesmente para jogar pessoas no meu funil que era um funil horrível que não tinha vídeo de vendas que não tinha conteúdo era um conteúdo qualquer era um conteúdo sem lógica sem organização então não adiantava eu só ia gastar dinheiro e foi exatamente o que aconteceu eu gastei dinheiro com anúncios colocava as pessoas no funil as pessoas não compravam e eu simplesmente perdi dinheiro fiquei frustrado até que eu entendi que eu precisava usar outra estratégia eu usei essa estratégia de criação de conteúdo com vídeos com blog as pessoas foram entrando na lista e aí eu fiz a oferta para essas pessoas essas pessoas compraram com o dinheiro que essas pessoas pagaram pelos treinamentos eu fiz anúncios para escalar as vendas e aí é o ciclo que vai rodando vai rodando vai rodando e é uma bola de neve você vai obviamente aumentando o seu faturamento na medida que você vai fazendo isso com consistência não adianta você fazer anúncio um mês e parar outro mês e fazer vídeos um mês e fazer conteúdos no outro e ficar naquele lenga lenga de não fazer tudo todo mês todo mês você tem que fazer todo mês você tem que ser cara você tem que ser como o pessoal fala hustle você tem que ser aquele cara que é o cara que acorda todo dia com sangue no olho e vai ali fazer vídeo vai ali produzir conteúdo vai ali montar o funil vai ali fazer uma oferta todo dia pensa numa oferta diferente para fazer pensa numa campanha de funil de vendas novo para fazer e vai para a batalha você não tem não tem escapatório você tem que ir até dar certo é aquela frase fazer o certo até dar certo então é isso acho que essa frase foi muito bonita para a gente encerrar então não vou falar mais nada de impacto depois disso fazer o certo até dar certo é a frase para encerrar hoje o nosso podcast tá certo então a ideia é essa faça conteúdos através do blog que você tem do seu site e de vídeos e outras plataformas como podcast também como eu estou fazendo aqui existem várias plataformas usa o instagram usa o facebook usa essas plataformas que você já tem para fazer conteúdos e atrair pessoas depois contrata uma ferramenta dessas tem ferramenta que começa pagando 10 dólares ou algumas são até gratuitas com alguns bloqueios você não pode usar todas as funções mas você pode utilizar gratuitamente algumas coisas e aí você já vai atraindo pessoas para o seu funil monta uma sequência de conteúdo lógico mostra o problema para aquela pessoa e mostra que a solução é o seu produto ou o seu serviço e faz uma oferta baseada na oferta da Polishop e aí depois você pega esse dinheiro que você já conseguiu faturar e investe em anúncios e faz a máquina rodar simplesmente isso fazer o certo até dar certo beleza gostei dessa frase então vou encerrar com ela beleza pessoal então muito obrigado por você ter assistido esse podcast então assina aí o podcast se você não é assinante e divulga aí para os seus amigos compartilha e também esse podcast está sendo gravado no youtube você pode assistir agora em formato de videocast e também olhar para a minha linda face e ver também o livro aqui que eu estou indicando que está na minha mão que é o .com secrets do Russell Brunson é bom que você ver a capa você ver como é que esse livro é e você não erra na hora de comprar beleza então é isso pessoal muito obrigado muito boa sorte nos negócios espero ter contribuído um pouco aí com o seu negócio que você consiga fazer o certo até dar certo beleza então é isso até mais um forte abraço e até a próxima